Boa noite, hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Operação da Polícia Federal investiga irregularidades em contratos de UTI-Covid no estado do Rio Grande do Norte. Encontro dos governadores da região Nordeste lança o programa de assistência social Nordeste Acolhe. E você confere também. No último dia de encontro em Natal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poupa críticas ao governo federal, principalmente nas áreas da educação e economia. E ao vivo nós vamos conversar com o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jair Calado. Tudo isso e muito mais, você acompanha agora no Bando e Cidade, que está no ar. Natal cedeou hoje a reunião do consórcio de governadores da região Nordeste. No encontro, os gestores lançaram oficialmente o programa Nordeste Acolhe, que propõe um incentivo financeiro para ajudar crianças afetadas pela pandemia da Covid-19. No encontro do consórcio Nordeste com governadores da região, foi lançado o programa Nordeste Acolhe. O objetivo da iniciativa é dar um auxílio mensal de R$ 500,00 a crianças e adolescentes órfãos de pais e mães que morreram de Covid-19. O Nordeste Acolhe é um auxílio social no valor de R$ 500,00 pagos mensalmente, que nós vamos exatamente garantir a essas crianças e adolescentes vítimas exatamente da Covid-19, de órfãos da Covid-19, que perderam seus pais, alguns perderam inclusive seus avós também. Então, esse auxílio social que nós estaremos implementando, cada estado vai enviar o projeto de lei para as suas respectivas, as assembleias legislativas, porque além do amparo emocional que essas crianças e adolescentes precisam, elas precisam também da proteção do Estado através de um amparo financeiro. A reunião contou com a presença da maioria dos governadores. O governador do Piauí e presidente do consórcio falou sobre o pedido de reunião com o presidente Jair Bolsonaro para tratar de problemas comuns aos estados do Nordeste. Agora, no último fórum dos governadores, nós fizemos um pedido de agenda com o presidente da República. Ontem tivemos a confirmação do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. Nós vamos agora, na próxima semana, fazer agenda. O presidente da Câmara, o presidente do STF, queremos dialogar com os empresários e sua representação, com os movimentos sociais, para quê? Para que a gente possa, através do diálogo, criar um ambiente adequado. O governador de Alagoas, Renan Filho, criticou o governo federal. Segundo o Renan, a ajuda dada pelo presidente aos estados do Nordeste ainda é escassa. O governo federal não tem recurso mais para fazer investimentos, o país mudou muito a lógica das prioridades. Então, no passado, a gente viu a ampliação das universidades para o Nordeste, os institutos federais. A gente viu muitas obras hídricas, o fortalecimento das políticas sociais, os avanços na saúde com a chegada, por exemplo, do SAMU, das unidades de pronto atendimento. E hoje a gente não vê essa agenda ser tocada. E a ideia que passa é que o governo trabalha pouco e está um pouco perdido. O consórcio Nordeste está trazendo um caráter muito da política partidária no contexto de ser oposição ao governo federal. Isso é uma leitura política do colegiado do consórcio Nordeste. Agora, um outro aspecto é a tentativa necessária de construir ponte, não só com o governo federal, mas com todos os poderes. O tensionamento que há hoje no país, entre executivo, judiciário, legislativo, legislativo com judiciário, isso não é bom para ninguém. Muito menos para o país que já vive um momento tenso por si só, devido à pandemia da Covid-19 e todas as implicações e prejuízos que ela traz. O ex-presidente Lula concedeu uma entrevista na manhã desta quarta-feira, em Natal. Ele fez duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, principalmente nas áreas da educação e da economia. Jornalistas de Natal e de todo o Nordeste acompanharam a coletiva do ex-presidente Lula no centro de convenções. Durante o encontro, Lula falou sobre os altos níveis de desemprego e a ausência de investimentos do governo federal na educação. A economia, ela pode crescer na medida que ela tenha um governo que conquiste credibilidade da sociedade. Ou seja, um governo que, quando ele falar, a sociedade, seja os trabalhadores ou seja o empresário, acreditem que aquilo é para valer e que o presidente vai colocar aquilo em prática. O ex-presidente ainda falou sobre a possível aliança entre o PT e o MDB no Rio Grande do Norte para as eleições de 2022. Segundo Lula, há uma vontade pessoal de que essa união aconteça, mas que a decisão final será feita pelos dirigentes do partido a nível estadual. Eu vim conversar com o Garibaldi como uma pessoa civilizada, como um presidente da república que teve uma boa convivência com ele, que tive apoio muito e reciclo do PMDB durante os meus dois mandatos. Agora, eu não posso decidir o que vai acontecer nas eleições aqui. Eu quero deixar claro que as eleições aqui, quem decide é o partido do Rio Grande do Norte. O presidente está em Natal desde segunda-feira, cumprindo a agenda na capital. Do Rio Grande do Norte, Lula irá para a Bahia, onde será recebido pelo governador Rui Costa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu dois objetivos em terras potiguares. Um objetivo da política nacional, o outro da política local. O nacional, pelo fato do Rio Grande do Norte estar inserido no Nordeste, a região onde ele tem o maior colégio eleitoral e, por isso, ele veio fazer um afago nos eleitores nordestinos, tentar trazer uma mobilização maior. Do ponto de vista local, o objetivo do ex-presidente Lula foi atrair o MDB para o palanque da governadora Fátima Bezerra, que é candidata à reeleição. Os espaços do candidato a senador e do candidato a vice estão postos na negociação que já foi dada a largada com o MDB nessa aliança PT-MDB. Mas, obviamente, é sempre muito bom lembrar que o pleito é lá em 2022, o caminho é longo e as pedras estão espalhadas. A Prefeitura de Natal confirmou hoje mais detalhes sobre as duas pacientes contaminadas com a variante Delta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de duas mulheres, uma de 35 e outra de 57 anos de idade. A paciente de 32 anos, aliás, 32 anos de idade, ela reside em outro estado, chegou a Natal no dia 5 de agosto e, na mesma data, começou a apresentar os sintomas. Ela segue sem internação. Já a paciente de 57 anos é moradora da capital Potiguar, não apresenta histórico de viagem e começou a ter sintomas no dia 8 de agosto. Ela está internada em uma unidade hospitalar. Ambos os casos não apresentaram vacinação contra a Covid-19. E a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e a Receita Federal cumpriram hoje pela manhã mandados de busca e apreensão na Secretaria Estadual de Saúde. A Operação Lectos apura possíveis irregularidades na contratação de uma empresa para implantação de leitos de UTI Covid no Hospital da Polícia e no Hospital Dr. João Machado. Conheça os detalhes da operação agora. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Natal, em Mossoró e ainda nos municípios de Bahia e João Pessoa, na Paraíba. Aqui em Natal, o alvo da operação realizada pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União e pela Receita Federal foi a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte. 50 leitos de UTI Covid estão sob investigação. A suspeita é de irregularidades na contratação de uma empresa para o fornecimento de equipamentos, acessórios e parte de pessoal técnico, como enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas. Os contratos investigados previam, em 2020, a implantação de 10 leitos de UTI no Hospital Central Coronel Pedro Germano, da Polícia Militar. E, em 2021, mais 40 leitos no Hospital Dr. João Machado. Os dois contratos totalizaram R$ 13,5 milhões. A empresa contratada, segundo as investigações, não tinha experiência em implantação de leitos de UTI e não apresentava estrutura econômica e financeira nem capacidade técnica para dar suporte à contratação. E utilizava equipamentos e materiais da própria Secretaria Estadual de Saúde, além de não disponibilizar todos os profissionais previstos no contrato. Também foi constatado que houve facilitação para a contratação da empresa e manutenção dos contratos por interferência direta de servidores da CESAP. Duas funcionárias da Secretaria de Saúde foram afastadas dos cargos. O prejuízo causado aos cofres públicos pode chegar a R$ 4 milhões. Hora da gente conferir a previsão do tempo para amanhã em parte da região nordeste. Olá a todos, muito boa noite. A circulação de ventos marítimos continua mantendo a condição de chuva em praticamente toda a faixa leste do nordeste e também sobre a região norte do Maranhão. Em São Luís tem previsão de chuva entre esta quinta e sexta-feira e as máximas ficam em torno dos 32 graus. Na sexta, a chuva é um pouco mais expressiva. Em Teresina, o tempo segue firme e muito quente, com máxima de 37 graus nesta quinta-feira. Em Natal, chove fraco e a máxima é de 30 graus entre a quinta e a próxima sexta. E em Recife, a chuva é um pouco mais volumosa, o dia fica em Goberto e a máxima é de 28 graus. Na sexta-feira, a chuva já acontece de forma isolada e a máxima também alcança os 28 graus na região. E no próximo bloco, aumentam as reclamações dos potiguares contra as instituições bancárias. Os detalhes, em um minuto. De volta com o Bando e Cidade. As reclamações de clientes contra instituições bancárias no Rio Grande do Norte cresceram 46% entre os meses de janeiro e julho deste ano. Nos dois últimos anos, o número também mostrou um alto crescimento e o atendimento continua sendo a maior dor de cabeça dos clientes potiguares. É só chegar na porta de algum banco de qualquer cidade ou região do estado que as reclamações dos clientes surgem rapidamente. Consegui, mas com uma certa dificuldade, pois poderia ter conseguido resolver no caixa eletrônico, porque não consegui. E tive que recorrer ao atendimento dentro da agência. Aí tive que enfrentar aqui uma fila, esperei aqui cerca de uns 20 minutos, mais 5 minutos lá dentro, para poder resolver um problema que poderia ter resolvido simples no caixa eletrônico. Você espera demais na fila, é mandado de um canto para o outro, chega lá o outro e não sabe desenvolver e dar sequência. Pois é, assim como estes clientes, boa parte dos potiguares tem reclamações acerca dos bancos presentes no estado. E isso acontece seja no público ou no privado, como mostrou um levantamento feito pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. De acordo com os dados da instituição, as reclamações de clientes norte-riograndenses contra as instituições bancárias cresceram pouco mais de 46% nos sete primeiros meses deste ano. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da insatisfação do povo potiguar com as instituições bancárias, nos sete primeiros meses deste ano já foram registradas mais de 2 mil reclamações no Portal do Consumidor do Governo Federal. No mesmo período do ano passado, esse número era de pouco mais de 1.300 e a demora no atendimento continua sendo o principal protesto por parte dos clientes. O Procon está sim recebendo reclamações sobre a demora, a fila de espera nos bancos, mas não é um número tão alto ainda não. Não sei por que ele dizer, possa ser a desinformação dos consumidores, mas o Procon está de portas abertas para recebê-los. Ao todo, entre janeiro e julho, o Rio Grande do Norte registrou 2.043 requerimentos contra as instituições bancárias e questões contratuais também influenciam nesse número. Nós aconselhamos a todo consumidor ler todos os contratos, não deixar de ler para só assinar depois de ler, porque isso aí é uma prova do banco e fica complicado para se resolver posteriormente, né? Porque lá está como se ele leu, concordou, assinou, então fica difícil. Então aconselhamos a todo consumidor ler todo tipo de contrato. E diante de tantas reclamações, o cliente precisa ficar de olho. O consumidor que se sente lesado procurar o Procon aqui na Ulisses Caldas, vizinha prefeitura, tem o nosso telefone 3232-9050, pode vir aqui pessoalmente para fazer o seu agendamento pelo WhatsApp ou então pelo telefone fixo e ser feito, realizado o procedimento que é para audiência de conciliação ou então diretamente uma fiscalização imediata. E chegou a hora de irmos a Brasília saber as notícias do dia na capital federal. Com a gente, Napoleão de Castro. Boa noite para você. Um abraço, boa noite. Voltando de Brasília nesta quarta-feira, a equipe da Bande Natal com as informações aqui direto do Congresso Nacional. Ontem, em Senado da República, tivemos a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que inicialmente teve o seu nome referendado e sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e depois foi aprovado no plenário do Senado da República. Com o resultado das Olimpíadas do Japão e agora com o início do sistema Paralímpico, um debate cresce no Senado da República. A valorização e fortalecimento do esporte brasileiro como forma, inclusive, de ocupação dos nossos jovens. A senadora Zenaide Maia, do nosso Estado, falou sobre o tema, a equipe Bande Natal. Por que não investir no esporte, na educação e esporte? Isso está unido. O esporte da disciplina faz com que as pessoas acreditem que podem sim. Está aqui o exemplo do Brasil, apesar de pouco esforço do Estado brasileiro, investir em uma modalidade como essa, mesmo o mundo civilizado mostrando, independente de que tipo o governo seja, capitalista ou não, acredito que é necessário sim investir no esporte. Então, parabéns a nossos medalhistas, parabéns a todos os atletas que foram, independente de ter sido estimulado pelo Estado brasileiro ou não. Senadora Zenaide Maia, prós do nosso Estado. Quarta-feira de notícias e informações com votações importantes nesta noite, no plenário Ulisses Guimarães da Câmara e também no Senado da República. De Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro, para o Bande Cidade, na Bande Natal. Obrigada, Napoleão. E agora eu tenho um recado para você. Gente, a nossa mãe é quem mais se preocupa com a gente, não é verdade? Ela sabe cada detalhe da sua saúde e de tanto que liga. Devia ter inventado a teleconsulta. E é claro, está sempre por perto quando você precisa. E para ela ficar tranquila, você conta agora com a Pivida, um sistema de saúde presente nas cinco regiões do país que tem histórico de cada paciente. Teleconsulta para atender você em qualquer lugar, em uma rede completa para cuidar de todo o seu bem-estar, inclusive do seu sorriso. Com o plano odontológico, você tem dentistas credenciados em todo o Brasil. É saúde inteligente para a sua mãe? Confiar tranquila e conseguir descansar um pouquinho. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece agora na sua tela. Ou então você liga para o 3220 5021 e contrate o seu plano agora mesmo. E você vai dar uma folga para a sua mãe. Confie na inteligência. A Pivida, saúde para valer. E no próximo bloco, nós vamos receber aqui no estúdio, ao vivo, o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Calado. Em um minuto. De volta com o Bando e Cidade. E a gente conversa agora, ao vivo, com o secretário estadual de desenvolvimento econômico, o secretário Jaime Calado. Secretário, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É um prazer estar aqui no seu programa. Alegria recebê-lo, secretário, em um momento onde todas as notícias nacionais apontam para uma crise elétrica no país de fornecimento. Como se coloca o Rio Grande do Norte dentro desse contexto nacional, secretário? O Rio Grande do Norte está colaborando demais nesse momento, porque só em energia eólica ele produz hoje 5,3 giga e ele só consome 1,3, fora a energia solar, energia de biomassa. O Rio Grande do Norte tem várias fontes de energia. Mas o que revolta a gente é o seguinte. Como a política energética do país é federal, olha que injustiça. Nós estamos produzindo e entregando aí, exportando 4 gigas, é muita coisa, é quase 4 vezes o que a gente consome. Energia limpa a 120, 130 reais cada megawatt. E nossas indústrias, nossas pessoas recebendo nessa bandeira vermelha a 1.700 reais o megawatt dessas usinas termoelétricas, a óleo diesel. Então, isso tem que ser rediscutido. Inclusive, eu tenho colocado isso no Fórum dos Secretários Estaduais de Minas e Energia e também tenho falado com nossos parlamentares sobre isso. Além disso, por causa da Constituição de 88, que fizeram aquela discriminação de petróleo e energia, o Estado não recebeu ICMS, os dois produtos, os dois maiores produtos de exportação hoje, que é petróleo e energia, a gente não recebe ICMS. Então, isso tem que ser rediscutido. Esses dois aspectos aí, eles são importantes para a nossa economia. Além do mais, essa arrancada de energia renovável é só o começo. Porque aqui em terra, que eles chamam Xó, nosso potencial é de mais de 25 gigas. Nós temos 5.3, mas ainda vamos crescer muito. E pode crescer mais cinco vezes. Cinco vezes. E no mar, é de 110 a 160. Então, o Rio Grande do Norte vai ter uma contribuição cada vez maior com o desenvolvimento nacional, porque não se cresce sem energia. Agora, com o fim da pandemia, a economia vai crescer, apesar do governo. Ela vai crescer em todos os setores e vai precisar de mais energia. No momento em que a energia hidráulica, que é a nossa principal fonte, está diminuindo. Então, é cada dia mais importante essa contribuição do Rio Grande do Norte. Eu participei de reunião com a AB Ólica e a AB Solar, são as duas associações brasileiras de energia eólica e solar, e junto com outros secretários, pedindo que o governo federal agilize, flexibilize o mais rápido possível a liberação de todo esse processo eólico. Porque tem uma quantidade muito grande de... Aqui nós estamos instalando 53 parques eólicos, nesse momento, no Rio Grande do Norte. Nós temos mais de 60 mil empregos diretos só nessa área aqui no Estado. Secretário, nesse contexto da oferta de energia no Rio Grande do Norte, e observando a escassez nacional, por outro lado, com o movimento do governo do Estado, sobretudo do senhor, de atrair investimentos, isso pode ser um diferencial para o Rio Grande do Norte? Sem dúvida. Nós estamos formando aqui um polo gerador de energia renovável, de acordo com a pauta mundial. Nós temos um grupo de trabalho que está trabalhando intensamente vários órgãos aqui, as universidades, as quatro universidades, o ISI, que é da Sistema Fierne, enfim, o Estado, todo mundo junto, para dotar o Estado de um porto, um porto que seja multiuso, ou seja, para exportar ferro, sal, que hoje a gente exporta, a gente exporta hoje a metade do sal que a gente podia exportar, não exporta por causa de falta de porto, porque o porto só dá para exportar 5 milhões e meio de toneladas e a gente podia estar exportando 11 a 13 milhões de toneladas, que é uma coisa clássica aqui de exportação. Fruta, está aí, a ribeira está engarrafada agora e vai ficar mais de seis meses. Mesmo assim, a metade da nossa fruta sai pelo Ceará por falta de porto. Mas tem outro problema. Nós precisamos ter um porto aqui para a indústria eólica offshore, certo? Como é que seria isso? Porque as peças da energia eólica offshore são peças de 150 metros. No mundo todo, ela é fabricada no próprio porto. Então, esse porto que nós vamos dotar o Rio Grande do Norte, que nós estamos trabalhando nele, é para ser sede da indústria offshore, certo? E também servir para essas outras exportações. Outra coisa é a produção de hidrogênio, o combustível do futuro. O Rio Grande do Norte é o lugar do mundo onde se pode produzir o oxigênio, o hidrogênio verde, pelo menor preço do planeta. Por causa dos melhores ventos do planeta, por causa da nossa mão de obra de qualidade que o Instituto Federal faz ali, dá curso de nível médio, nível superior, pós-graduação em João Câmara. E as nossas quatro universidades públicas têm curso de energia renovável e as particulares também. Outra, nós temos aqui um sistema de incentivo que no Brasil não tem melhor. Tem igual, mas melhor não tem. De maneira que o conjunto de... Outra, nós temos aqui 14 das maiores empresas eólicas do planeta. Estão no Rio Grande do Norte e estão ganhando dinheiro, certo? Então, o Rio Grande do Norte tornou-se a menina dos olhos do mundo. Este ano, já foram contratadas, até 1º de julho, 5 bilhões e 300 milhões em energia eólica. Só um chão, viu? E mais 1 bilhão e 200 milhões em energia solar. E só a AES, é uma empresa que está no Brasil, mas tem capital americano, ela vai contratar agora, até novembro, mais 6 bilhões. Quer dizer que este ano vai se fechar contratos. Se não tiver mais nenhum, só esse, vai passar de 12 bilhões de contratos. Vai se fazer em 4 anos. O ano passado foi 7 bilhões, agora 12. Com esse atlas eólico e solar que nós estamos fazendo, onshore e offshore, é para atrair nos próximos 10 anos mais de 100 bilhões de investimentos. Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, secretário Jaime Calado, alegria em recebê-lo aqui. Obrigada, secretário. O prazer foi meu, eu estou sempre às ordens. Muito obrigada e boa noite. Obrigado. O Bando e Cidade de hoje vai ficando por aqui. Essas e outras notícias você acompanha no portal bandenoticiasrn.com.br. Boa noite para você. Até amanhã. O Bando e Cidade de hoje vai ficando por aqui.